Imersa em seu amor profundo. Baixe o aplicativo Lera para ler o romance completo, imersa em seu amor profundo online. Capítulo 2 – Noiva em Fuga O desconforto foi tão insuportável que Nathalie sentiu como se seus vasos sanguíneos estivessem prestes a estourar. Flora era muito cruel. Nathalie tomou apenas um gole do café, mas a droga já estava agindo com muita potência. Ela sentiu ódio ao pensar no que teria acontecido se tivesse bebido mais do que um simples gole. Parecia que sua cabeça ia explodir e ela também sentia um entorpecimento bem distinto. Além disso, ela sentia uma sede extremamente insaciável, como se ela tivesse caminhado em um deserto seco por muito tempo. Água. Preciso de um pouco de água. Nathalie conseguiu balbuciar mais algumas palavras. Sua garganta estava muito seca e seu corpo estava tão quente que ela queria entrar em uma banheira cheia de gelo. Vou levar você para o hospital agora. O homem sabia o que estava acontecendo assim que viu Nathalie. Socorro! Por favor! Faço qualquer coisa pela sua ajuda. Nesse momento, ela agarrou a mão do homem em desespero, pois ele era sua última esperança naquele lugar desolado e remoto. Aguente apenas mais um pouco. O homem franziu a testa com frieza. Ele nunca havia se intrometido nos problemas de outras pessoas. Se fosse em outro momento, ele já a teria jogado para fora do carro, mas por algum motivo, ele sentiu pena ao ver o desespero nos olhos dela. Obrigada! Ela falou, expressando sua gratidão com sinceridade. Na verdade, nunca passou pela cabeça dela que aquele homem faria algo ruim. A única coisa que a mantinha acordada naquele momento era sua pura vontade de sobreviver. Nathalie apertou a mão dele com mais força e soluçou de uma forma lamentável. Não quero morrer assim. O homem estreitou os olhos e deu um leve sorriso. Você é uma mulher de muita sorte e não vai morrer hoje. Nathalie estava tão linda que parecia uma sereia presa na praia. Ela usava um vestido de renda branca e seu rosto estava corado, fazendo com que ela tivesse uma aparência fascinante. O homem ficou tenso ao notar que a mulher indefesa no banco de trás de seu carro era extremamente tentadora. A voz dele ficou rouca quando ele disse de repente, meu nome é Jarvis Braxton e você está me devendo. Nathalie estava confusa e ainda recuperando a consciência naquele momento. Então ela não gravou o que o homem disse. Jarvis pisou fundo no acelerador e foi direto para o hospital do grupo Braxton. Minutos depois, ele já estava deixando Nathalie aos cuidados do médico. Naquela noite, ela teve um sonho erótico. Ela sonhou com a noite fatal de alguns anos atrás. Ela só acordou ao meio-dia do dia seguinte com as lembranças da noite anterior enchendo sua mente. Quando percebeu onde estava, ela ficou com um nó na garganta. Ela conseguiu sobreviver, mas era impossível estar com seu amado Rovei. Então, ela notou que havia um homem dormindo de bruxos na beirada da cama. Ele era muito bonito e ela não podia deixar de se maravilhar com sua aparência atraente. Suas feições eram bem definidas e pareciam as de um deus grego. Em seguida, ela observou os braços fortes dele. Na noite anterior, ela estava em uma situação muito vulnerável, mas aquele homem não a tocou. Ele até a ajudou ao levá-la para o hospital. Nathalie ficou com as bochechas coradas. Que diabos ela estava pensando agora? Será que ela estava esperando que algo tivesse acontecido? Ela só podia estar louca. Ela notou que o homem não acordava, por isso se sentou cuidadosamente na cama. Mas aquele movimento leve o fez se mexer. Você está tentando fugir depois que eu salvei sua vida? Jarvis esticou os braços preguiçosamente e depois olhou para Nathalie sorrindo levemente. Se não tivesse acordado, ela teria conseguido fugir. Você está me devendo pela noite passada. Então, por que iria se esgueirar assim? Hein? Não, eu não iria. Nathalie tentou falar, mas não sabia o quê. Aquele homem realmente a salvou em um momento crítico, por isso ela se sentiu culpada ao ouvir o comentário incisivo dele. Obrigada. Foi a primeira vez que fiz algo assim. Você acha que dizer uma simples obrigada é o suficiente? Falou Jarvis olhando para Nathalie com pena. Primeira vez? Ele fez parecer que algo tinha acontecido entre eles na noite anterior. A primeira vez que me intrometi nos problemas de outra pessoa. Nathalie secretamente suspirou de alívio quando ele explicou. Então ela se recompos e contou. Minha madrasta queria que eu me casasse com um homem moribundo e deficiente. Só que eu prefiro morrer a me casar com aquele sujeito. Seja como for, agradeço imensamente por ter me salvado. Ela preferia morrer a se casar com um homem doente? Jarvis sorriu de um jeito brincalhão ao ver a expressão de nervosismo da Nathalie. Meu casamento deveria ter acontecido ontem. Porém, temo não poder mais me casar com minha noiva por causa das circunstâncias da noite passada. Sendo assim, você precisa me compensar me dando uma noiva nova. Como? Ah, Deus! Sinto muito por isso. Não sabia que seu casamento seria ontem à noite. Nathalie se sentiu péssima. Mas como ela poderia arranjar uma noiva nova para ele? Era óbvio que ele estava dificultando as coisas. Esqueça isso. Você é muito linda e seu vestido de noiva parece muito caro. Você nunca iria gostar de um homem pobre como eu. Jarvis estalou a língua para expressar seu desapontamento. Nathalie percebeu como ele ficou chateado. Por isso deixou escapar subitamente. Não é o que você pensa. Jarvis deu um sorriso e pegou a mão dela dizendo. Então venha comigo para conhecer meus pais. O quê? Agora não, disse Nathalie retraindo a mão desajeitadamente. Antes de qualquer coisa, preciso cuidar de um assunto. Mas vou dar meu contato para você. Podemos conversar em um outro momento. Tudo devia ser resolvido na hora certa e ela tinha que confrontar sua madrasta naquele momento. Tudo bem, respondeu Jarvis, parando com as provocações. Nathalie anotou o número dela em um papel e saiu apressada. Porém, ela cometeu um erro e trocou um dos números sem querer. Jarvis observou Nathalie saindo com grande interesse. Então ele olhou para o colar que ela deixou na cama e riu. Nesse momento, seu celular tocou. Jarvis, a noiva fugiu e não sabemos onde ela está. Onde diabos você estava ontem à noite? O que poderia ser mais importante do que o seu próprio casamento? Eu estava com a própria noiva. Jarvis ficou com um raro olhar de ternura ao mencionar Nathalie. Ele não esperava que o destino fizesse sua noiva fugir do casamento e acabasse se esbarrando com ele pelo caminho. Lamont Henderson estava do outro lado da linha e ficou chocado com aquela simples declaração. Você só pode estar brincando. Eu disse que sua noiva fugiu. Ah! E deixe-me contar uma coisa. A família Rivera é muito ousada. A noiva com quem você iria se casar era Alicia. Mas eles enviaram Nathalie no lugar. Alicia se casou com alguém da família O'Brien. Era muito fácil descobrir o que estava acontecendo e Jarvis rapidamente juntou as peças do quebra-cabeça. Então, Lamont acrescentou. Seu avô disse que estaria esperando por você para conversar sobre esse assunto. Então Cancelio noivado falou Jarvis dando uma pequena pausa antes de acrescentar. Não há necessidade de dificultar as coisas para a família Rivera. Que diabos você quer dizer? Eles fizeram você se passar por um tolo. Alicia se casou com um membro da família O'Brien. Então como você pode deixar isso de lado tão facilmente? Lamont estava em estado de choque, pois aquele não era o estilo do Jarvis. Ele nunca deixaria alguém que o ofendeu em paz. Jarvis devia estar com o rancor profundo da família Rivera por eles o terem enganado e entregado sua noiva prometida a outro homem. Apenas faça o que eu disse, Jarvis ordenou. Lamont não pôde deixar de lembrá-lo. Suas três ex-esposas estão mortas. Os membros da família Braxton descobrirão que algo está errado se você cancelar o noivado desta vez. Se isso acontecer, todos os nossos esforços anteriores terão sido em vão. Jarvis refletiu por alguns segundos e disse. Tenho outro plano. O quê? Lamont ficou confuso, pois não sabia o que se passava na cabeça do Jarvis. Em vez de esclarecer, Jarvis mudou de assunto. Quero que você me arranje um carro barato. Para quê? Para ir atrás da minha esposa. Nathalie chegou ao portão de sua casa e viu seu pai, Garry Rivera, se despedindo respeitosamente de um homem de meia-idade com Flora. Esse homem havia sido enviado pela família Braxton para romper o noivado. No passado, os Brastons queriam que a filha do Garry se casasse com um de seus membros, mas eles estavam rompendo o noivado agora repentinamente. A noiva tinha fugido e a família Braxton não dificultou as coisas para a família Rivera. Portanto, Garry ficou chocado com a clemência deles. O homem de meia-idade entrou no carro e foi embora, então Garry enxugou o suor frio de sua testa. Nesse momento, ele viu a filha e esbravejou asperamente. Nathalie, veja só o que você fez. Você ainda tem a ousadia de aparecer aqui. Já estaríamos na falência se a família Braxton não tivesse misericórdia de nós desta vez. Nathalie olhou para ele e respondeu friamente. Pai, você sabe o que aconteceu comigo ontem à noite? Baixe o aplicativo Lera para ler o romance completo, imersa em seu amor profundo online.